Depois do aumento de 52% na bandeira vermelha das contas de luz e do pedido do ministro de Minas e Energia para o uso consciente da água, economizar pode ajudar o bolso e o meio ambiente. Veja agora as dicas para reduzir o consumo. Na casa da Natália, o desperdício é proibido. Ela junta água no tambor para lavar roupas. Na hora de lavar o quintal, Natália também usa água que junta durante a semana. Mangueira por aqui? Nem pensar. Os processos podem até ser cansativos, mas necessários para que a desempregada consiga pagar as contas de água e luz em dia. Vale a pena e ao mesmo tempo a gente fazendo essa economia e ao invés de abaixar ela vai só aumentando cada mês. E aí imagina se não fizesse. E apesar de toda a economia, Natália está preocupada após o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica. Que aprovou um aumento de 52% na bandeira vermelha, patamar 2, que deve começar a valer em agosto. O valor que antes era de R$ 6,24 passa para R$ 9,49 agora em julho. Com o aumento, o governo busca reduzir o consumo e evitar racionamento de energia. Economizar é a melhor saída no momento. Se a gente economizar, nós estaremos reduzindo a conta de energia elétrica e também contribuindo para o sistema que está em colapso devido aos lagos. O especialista dá dicas para quais aparatos trocar em casa para ver as contas chegarem com preço aceitável. Hoje ainda usa muito essa lâmpada, conhecida como incandescente. Observe que se essa lâmpada estiver funcionando 8 horas por dia, ela durante um ano vai ter um custo de R$ 214. Se a gente substituir essa lâmpada pela lâmpada fluorescente compacta, que é muito usada, já teria um consumo reduzido a R$ 72. O chuveiro também pode ser um grande vilão que encarece a conta de energia e de água também. Aqui eu tenho um chuveiro tradicional, o pessoal gosta muito dele. Ele é bonito, chique, mas ele é um vilão, porque ele consome energia. Porque ele na realidade trabalha com três temperaturas. Com esse aqui, a pessoa consegue controlar a temperatura da água, que pode variar em uma linha total, de tal maneira que ele põe a água de acordo com a temperatura do ambiente. E para não esquentar a cabeça, o consumidor deve pensar até sobre qual secador de cabelo comprar. Esse secador de cabelo, a pessoa deve, antes de usar o secador, secar o cabelo com a atuária, para poder vir com já uma parte do cabelo sem estar muito molhado. E ele é um aparelho que tem um consumo alto em função do tempo. Então, quanto mais reduzir o tempo de uso, mais econômico fica o consumo de energia. Sabe o micro-ondas que você deixa ligado o tempo todo? Mesmo sem usá-lo, gasta energia. Diferente do carregador de celular, que é plugado na tomada, tem um consumo muito baixo. Por causa desse reloginho, o pessoal vai pagar R$ 13,00 de consumo em 24 horas. E durante o ano, ele vai pagar a ordem de R$ 13,00. É um consumo pequeno, mas que está agregando os outros elementos de consumo.